João Moraes, um minuto. Senhor presidente, enquanto presidente da Comissão de Relações Exteriores, eu quero registrar o meu depoimento que não houve nenhum tipo de comunicado oficial do Ministério de Relações Exteriores acerca de uma possível avaliação do que está ocorrendo no país. Sem dúvida nenhuma, a Organização dos Estados Americanos, ao se pronunciar sobre a situação no mundo, registrou com preocupação a crescente instabilidade política que aqui estava. E fez um registro e um alerta solicitando que aqui no Brasil, o Brasil assumisse o seu caráter de instabilidade democrática constitucional. Por isso que eu quero dizer que nós não devemos irresponsavelmente, sem comprovação, repetir aqui coisas que só a mídia repete sem necessidade de provas. O Ministério não se pronunciou sobre...